Olá amigos, Portugal Media Center, eu sou o Luís e hoje trago-vos o review de uma box Windows 10. Esta box chegou-me às mãos pela Gearbest e é a MK36S. Já vos vou dar em mais detalhe as características da box, entretanto vamos ver o que é que vem dentro da caixa. Portanto, temos a própria box, um manual de instruções, muito básico, um cabo HDMI, e uma fonte de alimentação. Portanto, já sabem que vão precisar de um teclado de um rato para trabalharem com esta box. Temos aqui uma visão das entradas, USB 2.0 e USB 3.0, aqui por trás o HDMI, a ficha de rede, a fonte de alimentação, ali a entrada para cartões e aí pode-se colocar um cadeado para prender. Portanto, temos aqui o dito manual, mais ao detalhe. Só para ficarem com uma ideia. Desta box. Pá, tive muitos problemas em fazer este vídeo, já estava para desistir, vamos ver se é desta. Porque já tenho a box há muito tempo. Bem, vamos então às características, como disse o modelo é o MK36S, o CPU é o Intel Cherry Trail Z83004, core 64 bits, GPU Intel Genéric 8 gráficos, Windows 10 64 bits, Main Frequency 1.44 GHz, 2 GB de RAM, 32 GB de ROM SSD, ficha RJ45, microSD, USB 3.0 uma vez, e USB 2.0 três vezes. tem dual-band wireless Wi-Fi, 802.11 norma AC, e a fonte de alimentação é 12V 2A. Já estamos então a perceber ao login na nossa box. Devo dizer que é bastante rápida, uma vez que funciona em SSD. E vamos então agora mostrar-vos a box em si e o que é que ela é capaz de fazer. Portanto, primeiro que tudo, dizer que o Windows é genuíno, vem ativado. Windows 10 64 bits. Ok, vem aí a memória. E aqui o tamanho do disco, para mim é a única coisa a apontar. Mas pronto, iria encarecer certamente a box, por isso temos que usar a box com o que temos. Vamos então correr aqui o CPU-Z, para vermos as características mais ao detalhe. Quem gosta de desmiuçar aqui tudo. Não vou correr o Benchmark nesta aplicação. Vamos abrir agora outra. Geekbench 4. E vamos correr. Vou cortar o vídeo, para não termos de estar à espera de todo o processo. Portanto, vou dar agora o corte e voltar já com isto a acabar. Vamos agora ver o detalhe do resultado do teste do Geekbench. Aqui tem a pontuação. Não tenho mais boxes para comparar. Portanto, viram que eram 5.528, se não me engano. Já puxei isto para baixo. Eu estou a fazer a dobragem pós-edição do vídeo. E quem gosta de efetivamente ver todos os scores, tem aqui a hipótese de ver ao detalhe quanto é que foi o score desta box em cada uma das suas características. Ok? Vamos ainda correr mais um programa de testes. Pessoal, não se esqueçam, se gostam destes vídeos de reviews, de boxes, de hardware, deixem o vosso like, deixem o vosso comentário, porque quanto mais comentários este vídeo tiver e mais likes, provavelmente a Gearbest irá-me enviar mais boxes para review. E o que é que acontece? Eu não quero ficar com as boxes todas para mim, não é? Não preciso, só preciso de uma. Vou ficar com esta que é a Windows e tenho outra Android e as outras certamente que irei fazer giveaway no canal ou no grupo do Facebook, logo vejo. Mas para isso, tenho que esmagar aí o botão do like. Vamos ver se chegamos aos 300 likes. Se chegarmos aos 300 likes, eu tenho ali mais 3 boxes de Android e vou pensar então em fazer giveaway. Ok? Portanto, está aí a correr mais um bench de testes à nossa box. Vamos ver como é que ela se comporta. Devo dizer também que não fiz nenhum teste com jogos. Acredito que corra bem estes jogos mais simples. Não estou a falar de jogos da Steam. Para isso é preciso uma GPU muito boa e mais memória, etc. Isto é um Media Center, portanto é um mini computador. Vocês podem usar isto como para ir ao Facebook, Excel, para o Photoshop. Espetacular. Portanto, e para o nosso Kodi. Ok? Para o Kodi, isto funciona muito bem. Para o Streaming, o vídeo anterior que eu fiz no canal para ver TV também. Funciona muito bem. Portanto, vamos então ver agora aqui as características. não me dá a temperatura. Não sei porquê. Ok? Vamos abrir aí uns vídeos para testar como é que a box se comporta. Portanto, vamos à pendrive. e vamos ver aqui uns Soundflower, 1080p, 30 frames por segundo. E vamos ver como é que a box se comporta. Impecável. Não falha nada, não trem. Muito bem. Vamos ver outro. 1080p, 60 frames por segundo. Vamos andar aqui para a frente. Impecável também. Portanto, ela brinca com 1080p. Não tem qualquer problema. Vamos sair, vamos experimentar 4K para 30 frames por segundo. demora um bocadinho mais a carregar, mas como podem ver o vídeo não subiu. Vamos carregar 4K para 60 frames por segundo. Não se esqueçam de deixar aí o vosso like, o vosso comentário, as vossas questões. vamos abrir outra categoria de filmes. Vamos abrir aqui mais um. Vamos abrir 4K também. Efectivo 4 frames por segundo. E vamos a HEVC ou H265. Portanto, 1080p, 30 frames por segundo. Sem problema. 10 bits. Aqui, já se engasga todo. Portanto, este codec é muito recente. É natural que uma maquinazinha destas não se aguente. Portanto, dá pouco multimídia neste codec. portanto, não vejam isto como um problema. É normal. E agora vamos aqui ver por último mais um em 4K da Sintel. A usar 83% da memória e 49% do processador. Bem, como estão a ver, se gostaram do vídeo, deixem o vosso like, subscrevam o canal para mais vídeos, não se esqueçam de esmagarem o botão do like, a ver se chegamos aos 300, era interessante, dizerem qualquer coisa, nem que seja eu vi o vídeo ou qualquer coisa, nem que seja três letras ou lá, mas comentem o vídeo, deixem o vosso like, se não gostaram, carreguem a dizer que não gostaram, mas digam porquê que não gostaram e pronto, mais uma vez tenho-vos a agradecer de assistir o meu vídeo, espero que gostem, deem sugestões para os próximos vídeos e como vos disse, tenho mais 3 boxes para fazer vídeos e vou fazê-lo, tive muitos problemas com a edição deste e vamos ver se daqui para a frente então vou conseguir fazer os outros. Espero que tenham gostado, até à próxima e subscrevam. Adeus. E subscrevam.